Professor, eu estou muito empolgado com a perícia e quero fazer mais exercícios do que tem na plataforma. O que eu faço? Vamos lá? Bem-vinda, bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib. Tudo bem com você? Sou pós-doutor em Direito, sou perito há mais de 10 anos, sou professor universitário há mais de 20 anos e sou autor de mais de 100 livros. É só pesquisar o nome desse professor que a internet entrega, não é? E sou professor da Jusexpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E o que eu sempre falo, pessoal, o que faz a maior e a melhor escola de perícia são os alunos. Os nossos alunos são os melhores do Brasil. Por quê? Porque os nossos alunos que são antenados fazem o quê? A escola me dá todas as ferramentas para eu trabalhar, aulas materiais e orientação. Legal, agora eu preciso fazer a minha parte. Quem faz tem o resultado. É o caso da Gabriela, que recebeu aqui mais uma nomeação, pessoal. Por quê? Segue as orientações. Tem que fazer cada qual a sua parte. A pergunta que eu sempre faço a todos. E você, está fazendo a sua parte? Vamos fazer? Então, legal, né? Pessoal, Gleib, além dos exercícios que você tem lá na plataforma, professor, eu devo fazer mais? Gente, nós colocamos lá exercícios muito, vamos dizer assim, equilibrados com a teoria que nós temos lá e a prática. Porque não adianta você só fazer exercício. Não adianta você só dar teoria. Não adianta você só dar prática. Tem que ter o equilíbrio de tudo isso. Aí é meu lado pedagogo, né? Porque além de advogado, eu sou pedagogo, sou sociólogo e sou historiador. Então, a gente tentou equilibrar tudo isso de forma muito bem clara e concreta. Tá bom? Mas não, professor, eu quero fazer exercício. Você pode fazer. Pede, por exemplo, para a tua mãe fazer a assinatura e o teu pai falsificar. Ou a tua irmã fazer uma assinatura e teu irmão falsificar. Ou você fazer a assinatura e alguém falsificar. E você fazer análise. É um bom exercício. Gente, ali que nós temos a plataforma, a meu ver, já é o suficiente. Mas quem acha que precisa de mais, pode fazer esse mesmo caminho. É o que eu sempre falo. É a autonomia da vontade e o livre-arbítrio de cada um. Fiquem à vontade. Tá bom? Quer saber mais, pessoal?